Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, para mim é uma grande satisfação retornar aqui ao Conselho Regional de Administração e abrir o ciclo de palestras com um tema extremamente relevante e importante, não só pelo ponto de vista institucional do nosso país, mas entender de alguma forma como tudo que está acontecendo, todos esses meandros que perpassam a política, a economia, a forma de conduzir a política econômica do país, ou seja, a inserção do país no mercado global, como é que isso pode de alguma forma repercutir e me trazer perspectivas positivas ou continuaremos num cenário nebuloso, algo que não me faça me dar o mínimo de entusiasmo de entender que eu posso ter dias melhores, ou seja, e como essas esferas política e econômica podem desencadear na minha carreira, e como é que eu tenho que reagir para poder lidar com essas circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, para poder desenvolver os instrumentos de blindagem necessários e eu conseguir passar pelo menos à margem da crise ou conseguindo também, e no melhor dos mundos, no melhor dos cenários, conseguir capitalizar boas oportunidades. Eu começo a palestra fazendo uma indagação para vocês, tendo em vista que os últimos anos apresentaram para nós cenários extremamente sombrios, com perspectivas baixíssimas, nos levando à prostração, nos levando a um sentimento de desesperança. aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que teremos, que poderemos ter um 2018 melhor comparativamente com os 3, 4, 5 últimos anos? Sim ou não? Sim. Por quê? Perfeito, seu nome é? Perfeito, Denise. Isso, ou seja, começa por mim mesmo. Eu começar a transferir a responsabilidade da condução da minha vida pessoal, empresarial, da minha carreira, transferir essa responsabilidade para o governo, já começo a cometer um grande equívoco. Nós temos aí grandes situações que não nos permitem ter um olhar positivo a respeito do que pode acontecer. Existe aí um grande achincalhamento do governo atual e desde já e antes de entrar em meandros do que aconteceu e o que pode acontecer para fins de futuro, eu queria já deixar claro que eu vou entrar em nuances que são nuances um tanto quanto delicadas, mas essa é a minha visão. Eu sou apartidário, não tenho inclinação política nenhuma, mas eu vou retratar para vocês a minha visão daquilo que está acontecendo. Eu não venho aqui para poder externar para vocês comentários que são ludibriosos. Eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda de A ou B, de um partido político ou outro. Não, a gente vai discutir a conjuntura e como é que nós podemos enxergar uma possibilidade, um horizonte para podermos nos blindar, para podermos desenvolver quais serão as nossas estratégias de combate para poder passar a margem ao largo da crise. Então, 2018 é sim o ano da reconstrução. Como o Adenias comentou, a motivação tem que ser intrínseca, começa comigo, de eu começar a enxergar e tomar as providências necessárias para tornar esse ano mais tênue, mais tranquilo, mais suavizado. Depende muito de mim. Mas se você olhar com acuracidade, o que vem acontecendo desde o impeachment do último governo, é claro que existem certas e profundas situações que podem nos levar, sim, a um quadro de desesperança. Você vê um governo onde você olha com 4% de aceitação da população, é algo que pode nos oferecer uma certa temeridade. Como é que um governo que não tem envergadura moral pode recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento? Ok, isso é uma predileção, isso é uma visão, mas vamos tentar olhar também e não nos deixar contaminar e desenvolvermos, sim, um olhar crítico sobre aquilo que está sendo feito, aquilo que foi absorvido em termos de passivo e quais as ações que estão sendo empreendidas para poder recolocar o país no trilho do desenvolvimento. É inegável que o aspecto político, ele polui, macula, mancha e contamina o cenário econômico. A gente está vendo isso. Mas é possível, sim, você conseguir, com um olhar crítico, um olhar racional, identificar ações positivas, concretas, sólidas e, sobretudo, ações de mercado que estão sendo empreendidas e que já começam, ainda que de forma gradual, a produzir um determinado resultado. Por exemplo, antes de entrarmos aí nas soluções que estão sendo propostas, nós precisamos avaliar quais os equívocos que nos levaram a essa trajetória tenebrosa, essa trajetória nefasta, essa trajetória de falta de perspectiva. Por exemplo, há pouco tempo, não tínhamos reformas, não tínhamos compromisso com reforma. Reforma tributária, reforma fiscal, reforma previdenciária, enfim, reformas que são estruturantes e que realmente vão catapultar a condição do país a um país competitivo, a um país próspero, a um país que realmente tenha vigor para poder disputar e fazer valer a sua posição nessa aldeia global. Não tinha isso. Você viu um governo que ele gerenciava o país com medidas provisórias, porque passa somente pela outorga do próprio presidente. Isso não tem que ir para o Congresso, tem que votar, enfim, é muito mais trabalhoso. Não tinha muito comprometimento com essas reformas que são estruturantes. Excesso de intervencionismo. Ou seja, vocês concordam que é necessário eu ter a seguinte postura sensata? Eu só vou dar opinião, eu só vou emitir parecer daquilo que eu tenho domínio daquilo que eu sou especialista, concorda? Você como governante, você não precisa saber tudo. Você precisa ter liderança para fazer, se cercar das pessoas competentes para que elas realmente consigam colocar o país num trilho que seja de desenvolvimento. Pessoas que são especialistas nos assuntos. Era muito comum você ver interferência no Banco Central, por exemplo. O Banco Central dava uma linha, vamos seguir com a taxa de juros porque a gente precisa estancar o crédito. Estancando o crédito eu vou conseguir minimizar os efeitos da inflação. E vir alguém de cima, usando a sua chancelva, não, aqui quem manda sou eu, tenho que ser feito dessa forma. Ou seja, ingerência. Você vê ingerência inclusive nas empresas públicas. Você vê uma Caixa Econômica, uma Petrobras, que foi motivo de achincalhamento há pouco tempo e vem acontecendo isso ainda. Toda hora é ingerência, interferência na gestão. E vejam que são empresas, por exemplo, no caso da Petrobras, que têm ações negociadas na Bolsa. Então eu não posso ficar botando político que eu quero para poder convergir com as minhas aspirações partidárias e aquela coisa de negociata. Eu botar um político num cargo extremamente delicado numa estatal que precisa ter o seu viés, a sua linha de profissionalização acentuada. Eu preciso ter responsabilidade com a gestão. Então isso infelizmente não acontecia. Ou seja, eu usava toda a minha capacidade de manejo, ou seja, para poder facilitar a minha articulação política e com isso eu cometia atos grotescos de irresponsabilidade. Ou seja, eu usava muito do poder que eu tinha para poder de fato conquistar aquilo que era mais conveniente para mim. Aumento dos gastos públicos. Isso aí a gente tem um volume acentuado de recursos que não foram estancados. Por exemplo, qual a real necessidade de você ter 40 ministérios? 40 não, 39. 39 ministérios. Qual é a real necessidade e qual o tipo de retorno produtividade que esses 39 ministérios podem trazer para o país? Pensando numa gestão profissional. Ou seja, não dá para fazer um enxugamento? Não dá para simplificar? Não dá para verificar aquilo que é útil e aquilo que não é útil e pode ser descartado? E com isso eu minimizar efeitos distorsivos e desnecessários, dispêndios que podem ser evitados? Ou seja, eu preciso pensar na simplificação da máquina pública. Isso não acontecia, infelizmente. Ou seja, os gastos ganharam proporções assim, estratosféricas. Por quê? Porque o país, infelizmente, ainda estava naquela seara, naquela toada de crescimento proporcional pelo próprio mercado. Só que não. A ação de gestão, ela tem que continuar sempre de maneira contundente para que você, tanto no cenário de bonança como no cenário maléfico, como a gente vivenciou e temos vivenciado até hoje, a gente passa a ter uma boa capacidade de resposta. Então, assim, aumentar os gastos públicos sem uma contrapartida de produtividade, certamente é uma ação temerária, que pode te levar à banca rota. Negligência com a inflação. Vocês devem ter observado aí há cerca de dois anos, ou seja, como é que é estruturado o acompanhamento da inflação? Você tem o centro da meta, que é 4,5%, tendo o IPCA, índice de pressão consumida amplo, como o principal norteador, e tem o teto da meta, que poderia chegar até 2 pontos percentuais a mais, ou seja, pode variar 2 pontos para cima ou para baixo. Ou seja, no máximo, no teto da meta, 6,5%. O Brasil chegou a dois dígitos fácil e não tinha mecanismo para poder estancar o processo inflacionário. Ou seja, a inflação com alto poder corrosivo da renda do trabalhador e corroendo a renda do trabalhador, você retirando do trabalhador o poder de compra, você deixa a economia estagnada. E nós também, nesse quadro de depressão, de recessão econômica, melhor dizendo, nós conseguimos identificar um quadro de estagflação. O que é estagflação? Economia estagnada e inflação crescente. Ou seja, é o pior dos mundos. Ou seja, é um total descontrole da gestão desencadeando em todos esses efeitos negativos que nós estamos passando hoje. Malabarismos contábeis, já viram isso? Marcelo deve conhecer isso bem, né? Ou seja, artifícios de contabilidade criativa. Se o resultado positivo superavitário não acontecer, eu vou lá e dou uma marretada no balanço e faço dar o resultado que eu quero. Está certo ou está errado isso? Totalmente errado, né? Dispensa comentários, né? O número positivo, ele é oriundo e deriva da minha boa gestão, da minha boa governança. Se é assim que tem que ser, né? Se eu sou um gestor de pulso, se eu tenho compromisso com as reformas estruturantes, se eu tenho um compromisso frontal de debelar a inflação, porque isso tem poder corrosivo, né? A respeito da capacidade de compra da população, eu tenho que atacar. Ou seja, tudo isso pode se tornar calcanhar de Aquiles para a minha gestão econômica. Então eu não posso deixar isso correr frouxo, solto. Preciso atacar. Agora, como ações de gestão fortes não eram tomadas, mas o resultado para fins da economia global precisavam ser apresentados como um país superavitário, malabarismos contábeis, ou seja, a criatividade dentro do número, era muito fácil você perceber isso para que o país conseguisse demonstrar um número que não era um número real, não era um número legítimo, não era um número verdadeiro. Ou seja, é mais uma mazela por falta de gestão, que infelizmente estava incorrendo em resultados negativos. Usando o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o nome já diz, né? É para promover ações e projetos que podem fomentar a economia do país. Você, empreendedor, tem um interesse e tem um projeto interessante, com um grande potencial de valorização, de você realmente implementar e de alguma forma isso chacoalhar, movimentar positivamente a economia, você apresenta esse projeto que vai ser avaliado tecnicamente, com bastante rigor e critério, para que o empréstimo a você possa ser concedido. Infelizmente isso não acontecia. Quem tinha lobby no Congresso conseguia ter aporte de recursos. Está certo ou está errado isso? É muito fácil, né? Eu te conheço, eu te apresento um projeto de fazer uma roda de caminhão virar um colosso para vender refrigerante, você acha que esse projeto é interessante, você me conhece, então você reserva, você disponibiliza, você autoriza a liberação de um aporte de recursos de um projeto que não tem consistência econômica nenhuma. A probabilidade de dar um resultado positivo é nula, mas infelizmente não tinha critério técnico, era critério de apadrinhamento. Estímulo econômico baseado apenas no consumo, ou seja, solta o crédito, força as instituições privadas e públicas a dar crédito para a população, que com isso eu fomento a economia, o consumo continua acontecendo, e a economia passa a margem ao largo da crise. Isso funcionou em 2008, com a quebra dos bancos americanos, foi a chamada marolinha, lembram disso? Ou seja, o Brasil vai passar a margem da crise. E realmente aconteceu. Só que é uma solução um tanto quanto simplória e contingencial, onde a estrutura de mercado te favorece. Não necessariamente você precisa ter capacidade de gestão para poder realmente, com pulso, fazer o resultado acontecer. Ou seja, o mercado favoreceu, o consumo acontecia, e todos os impactos negativos da economia dos Estados Unidos não teve influência na nossa. Ou seja, foi mérito. Mas era uma solução consistente? Não. Porque se fosse realmente adotar uma solução consistente, nós não estaríamos passando por todas essas dificuldades que estão acontecendo hoje. Ou seja, uma série de mazelas foi colocada na adjacência sem dar o tratamento correto, porque é impossível você imaginar uma gastança desenfreada e irresponsável. Isso não vai produzir um resultado negativo. Em algum momento isso vem à tona. E à tona está acontecendo agora. E demora para fazer leilões de privatização. Isso é muito simples. Se eu não tenho capacidade, estrutura e capital para poder subsidiar as operações das estatais, delega isso para a iniciativa privada. Usa o seu poder de fiscalização. Você melhora a qualidade de serviço, você abre concorrência, e com isso você torna o país um grande celeiro econômico, onde N players podem se interessar, melhora a qualidade de prestação de serviço, e você barateia o custo para a população. Ou seja, eu no afã de querer prender comigo a gestão daquilo que eu não tenho capacidade e recurso para fazer acontecer, para poder entregar um nível de serviço minimamente razoável para a população, eu me prendia na minha própria intransigência querendo gerenciar aquilo que eu não tinha especialidade, aquilo que eu não tinha gestão. Infelizmente isso aconteceu e se caracterizou um erro crasso, um equívoco incomensurável. E a ideologização do Mercosul. Obviamente você precisa abrir o país para o mercado internacional. O seu nível de posicionamento comercial, ele não é só mais doméstico hoje em dia. Transcende a fronteira da própria globalização. Você tem que olhar, você tem que se relacionar com o mundo e promover o intercâmbio de bens e serviços. Só que essa promoção desse intercâmbio, essa inserção comercial, ela precisa ser feita com parceiros que possam te dar a contrapartida no mesmo nível de esforço que vocês. Você concorda? Eu não vou ficar investindo, ou seja, dando maior esforço e recebendo uma contrapartida que é nula. O que eu estou querendo dizer? Quando você olha para o Mercosul, o Mercosul hoje é um bloco econômico falido. Ou seja, você tem lá Argentina, você tem lá Venezuela, enfim. Ou seja, são países em estágio de subdesenvolvimento onde a capacidade do Brasil, não só em termos de know-how, mas economicamente falando, o Brasil passa a ser o elemento de suporte, de alicerce, para que esse bloco econômico continue ativo, que esse bloco econômico continue operante. Mas aí eu pergunto para vocês, olhando pela perspectiva comercial onde você precisa ter contrapartida, vale a pena você ficar investindo em algo que é infrutífero? Sim ou não? Ou seja, é o tipo de olhar estratégico que eu tenho que submeter. Eu não posso ficar recorrendo a economias que estão em processo falimentado acelerado. A Venezuela, por exemplo, ela está sendo socorrida e chega a uma inflação, um movimento inflacionário de mais de mil por cento ao ano. Você precisa entender que é necessário ter relacionamentos que sejam estratégicos para eu poder capitalizar a capacidade e a saúde financeira do meu país. É o país sendo pensado como empresa e não só pela esfera, pela perspectiva política. E o que está sendo feito para fortalecer a economia? Como eu falei, a gente tem problemas de cunho político fortíssimo. Não é positivo você tirar um presidente e colocar outro. Em agosto do ano passado, nós já poderíamos ter um outro presidente. Ou seja, todo esse ranço político, essa falta de articulação e desentendimento institucional, isso reflete para o investidor internacional. Começa a entender o seguinte, nossa, não é um país com inúmeras potencialidades. Ok, mas eles não se entendem. As regras não são respeitadas. Eu tenho um país que a cada momento eu posso ter um dirigente, um presidente diferente. Logo, eu vou investir nesse país com esse tipo de gestão temerária, você investiria? Essa é a perspectiva, o olhar do empresariado. Ele entende, nossa, aqui é um grande terreno extremamente fértil de oportunidade, mas institucionalmente falando, eles não conseguem se entender. Ou seja, ele transfere uma grande temeridade e faz com que os investidores busquem nações com maior poder de governança. O que está sendo feito agora? Compromisso com as reformas, não é verdade? Vamos tentar expurgar da nossa visão, ou seja, a nossa predileção ou não partidária por esse ou aquele partido político. não, não é isso que está sendo tratado. Mas hoje você vê que tem compromisso com as reformas estruturantes. Você vê a reforma trabalhista, a própria reforma previdenciária. Eu não estou entrando no mérito de ser 100% positivo ou não, se vai atender plenamente ou não os anseios da sociedade. Mas é algo que está sendo feito. E quando você toma a iniciativa e tem o pulso de levar essa iniciativa à frente, sabendo que pode gerar até um desconforto, uma indisposição com a sociedade, mas você tem numericamente comprovado que aquilo é um mal necessário, ainda que vá trazer uma sobrecarga de esforço para a sociedade, é mais do que necessário que você faça. Por quê? Porque as finanças do país estão combalidas. Então, é mais do que necessário que você se comprometa e realmente comece a empreender, a materializar as reformas que o país precisa. não dá para ficar estagnado. É preciso reduzir o grau de intervenção da economia e isso também já está sendo feito. Um olhar de mercado com profissionais com ótima interface, ótima interlocução com o empresariado. Você trabalhando com um corpo de profissionais sérios que gozam de prestígio e credibilidade no mercado denota uma certa confiança para o empresariado começar a perceber o seguinte, agora existe uma equipe pensando a gestão do país da maneira como deve ser pensado. Ou seja, com medidas de austeridade, com medidas estruturantes que objetivam o progresso, o crescimento, enfim, você colocar profissionais especialistas no assunto para tomar as medidas e implementar as reformas e as políticas que são necessárias para o país. Aquele momento de frouxidão não é mais permissivo. Isso não pode mais continuar acontecendo tendo em vista a gravíssima crise o qual o país está passando no momento. É importante você cortar despesas públicas. Vejam, são soluções que estão sendo tomadas. Você viu aquela PEC que foi aprovada, a PEC 241, de limites dos gastos e tem que ser dessa forma mesmo. Existe uma corrente que falava o seguinte, poxa, agora vai limitar o gasto de investimento e educação. Não é que vai limitar, ou seja, o remédio ele é amargo e ele de uma certa forma vai impactar as diversas contas, o custeio, o próprio investimento. O que você não pode é deixar o orçamento solto. Cada presidente, cada governante gastar segundo o seu bel prazer, segundo o seu próprio entendimento. Maximizando e multiplicando, reproduzindo grotescamente as contas públicas sem o menor nível de controle. Então você hoje realmente precisa pelo menos ter mecanismos para você poder controlar e evitar que gastos excessivos e irresponsáveis e desnecessários aconteçam. Você precisa dar autonomia operacional ao Banco Central, que é o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que é um profissional de mercado, já foi inclusive presidente do Banco Central, hoje ele é ministro da Fazenda, e ele colocou lá o Willem Goldfeier, que é um profissional já atuante no mercado financeiro há muito tempo, oriundo do Banco Itaú, ou seja, são pessoas que conhecem, têm preponderança, têm proeminência no assunto, sabem o que fazer, como fazer. Agora você precisa dar autonomia. Cabe ao governo, como eu falei para vocês, o governo tem que saber de tudo, mas ele precisa entender que não pode atrapalhar, é colocar os melhores profissionais para poder executar, fazer aquilo que precisa ser feito e dar a autonomia necessária para que as implementações, as materializações das ações aconteçam e produzam o seu resultado. Adoção de transparência nas finanças públicas, ou seja, a lei da governança nas empresas também foi aprovada há pouco tempo, ou seja, existem ações que estão sendo empreendidas de modo a dar mais governança, dar maior transparência, maior visibilidade de como é que essa gestão está acontecendo. Não estimular o consumo irresponsável, não, isso não pode acontecer. Eu preciso, primeiramente, ter inflação sob controle. Esse é um grande problema que a Argentina passou há pouco tempo. A Argentina cresceu muito, dois dígitos, mas a inflação acompanhou o mesmo crescimento. Logo, você cresce o país, mas você está, de uma certa forma, corroendo o poder de compra. Por quê? Porque a inflação é extremamente nociva para o poder de compra da população. Então, é comprar, comprar com critério e dar as condições para que a economia comece a crescer gradativamente de acordo com a maximização do poder de compra da população. Aposta nas privatizações. Você vê aí já a privatização dos aeroportos, enfim, tem muita coisa por fazer. Não sei se esse governo transitório vai conseguir implementar tudo que é necessário, mas se pelo menos colocar no trilho, no caminho, no direcionamento do desenvolvimento e quem entrar em outubro não atrapalhar, ou seja, já teremos aí um grande avanço, e fechar acordos de livre comércio, ou seja, com países que realmente possam dar contrapartida comercial significativa e interessante para o Brasil. Não é se filiar a quem vai mais sugar de você, você desenvolver acordos com os Estados Unidos, com China, enfim, com outras nações de modo a você amplificar a tua geografia comercial, não criar dependência de país nenhum. Você precisa se mostrar. Você vê que o Meirelles e o Temer estiveram aí no Fórum Econômico de Davos fazendo exatamente isso, promovendo o país lá fora para entender isso aqui, compra de nós e mostrando que é uma instituição séria. Não sei nem se a imagem do atual presidente consegue traduzir isso para quem está lhe ouvindo, mas é necessário que você projete isso. A reforma trabalhista, ou seja, já foi um avanço também no sentido de você realmente regulamentar, você ter realmente maior nível de controle. A CLT já era uma regulamentação, mas já estava defasada. A própria dinâmica do mercado de trabalho hoje é diferente. Então você precisava tomar ações mais modernistas, mais aderentes ao atual momento. A lei da terceirização, quem contrata serviço passa por bons bocados em termos de problema. Você sabia qual era o nível de responsabilidade, ou seja, você não tinha uma normatização que te desse um norte. Não siga por esse caminho, é assim, é assim, assado. O nível de responsabilização é esse, 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 ou seja, a coisa estava solta, não existia. isso acaba proporcionando as pessoas interpretações, muitas vezes interpretações difusas. A lei da terceirização, não, ou seja, é mais um avanço do que esse governo conseguiu promover, mostrando que existe compromisso com reformas institucionais e estruturantes. Maior penetração do país no comércio global, desenvolvendo esses acordos de livre comércio, fazendo a promoção comercial do país. Nós temos mazelas aqui grotescas, temos uma carga tributária enorme que desincentiva o consumo e o empresariado de investir aqui, mas eu preciso de alguém fazendo um marketing do nosso país lá fora. Não dá para me prender na geografia doméstica, eu preciso me mostrar para o mundo. Por que o país, o Brasil, com tantas potencialidades, não conseguem gerar essa ressonância e trazer grandes investidores para cá? Então, assim, existe uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento para poder realmente você capturar oportunidades do mercado, ou seja, atrair o investidor para cá. E o resgate da credibilidade, se mostrar um país crível, o que é crível? O que é credibilidade? É alguém que eu posso confiar. Vai para lá que os fundamentos institucionais e econômicos são sólidos. Você não vai ficar lá a esmo, não existe virada de mesa, ou seja, você vender, comercializar, mercantilizar o teu país lá fora para poder atrair investimento. Investimento gera emprego, investimento gera maximização da tua receita, gera maior captação de recursos via impostos, enfim, é necessário você tomar essas providências para você poder atrair o investidor. É isso que realmente vai fazer e trazer a economia no nível de pujança que nós precisamos. O que pode atrapalhar a retomada do crescimento? Por exemplo, a não aprovação da reforma da Previdência. Esse assunto está muito em voga no mercado. Ou seja, vocês devem ter visto nos jornais, nos periódicos, que se a reforma não for aprovada, isso for postergado para o novo executivo, o novo presidente, e isso chegar em 2019 sem o estancamento desse problema, a gente pode maximizar de um ano para o outro em, se não me engano, 117 bilhões. Ou seja, o rombo é grande. Aí você fala o seguinte, poxa, mas tem necessidade da reforma? Sim, a necessidade pelo ponto de vista financeiro ela é premente, isso tem que acontecer. O problema é que a sociedade ela até está disposta a dar seu esforço à sua parcela de contribuição adicional. Só que ela consegue enxergar grandes desigualdades na maneira como a reforma está sendo estruturada. Vou só fazer um comentário para vocês. por exemplo, algumas classes foram retiradas dessa reforma. Classes essas que totalizam como pagamento de benefício 89 bilhões para subsidiar um milhão de pessoas. 89 bilhões para subsidiar um milhão de pessoas. A outra parte que entrou na reforma é 170 bilhões para prover assistência a quase 170 milhões de pessoas. Aí eu pergunto para vocês, onde está o rombo? 89 para prover um milhão. 170 para prover não é verdade? É isso que intriga a população. Isso é que gera inquietude. a população já entendeu da comunicação massiva que está sendo feita que é necessário. Nós precisamos retomar o rumo do desenvolvimento. E para que esse desenvolvimento, esse progresso aconteça, eu tenho que tomar medidas amargas do ponto de vista de austeridade do país. Só que é o seguinte, por que eu vou dar uma cota suplementar de esforço em uma determinada classe, ou seja, não está sendo tão onerada, não está sendo tão impactada? Isso gera desconforto, isso gera desequilíbrio, e ao invés de ter o apoio maciço da própria sociedade, está todo esse embrólio aí que está sendo postergado para essa reforma votar. Mas o fato é, necessário é, por quê? Porque já causou um grande rombo das contas públicas. O problema é que a Previdência atinge camadas que acabam sendo mais prejudicadas que outras. Ou seja, você tem um nível de estratificação de como essa reforma está sendo concebida que você privilegia determinadas classes e outros acabam tendo que subsidiar, dando uma cota de esforço maior. O esvaziamento da Operação Lava Jato, vejam, ou seja, o nível de corrupção, saiu uma pesquisa há pouco tempo, há cerca de duas, três semanas, que falava o seguinte, o que o brasileiro mais espera do próximo presidente? Quais são as prioridades? O brasileiro hoje, muito consciente, não estou dizendo que todos, disse o seguinte, nós queremos honestidade, ou seja, 74% da pesquisa apontava para esse viés. E a Operação Lava Jato, ou seja, um grande projeto para combate frontal a ações corruptivas, está aí. Você vê o governador de estado, enfim, outras figuras públicas sendo colocadas na cadeia, sendo sentenciadas. Mas existe uma corrente que, olha, não, eu acho que estou acima da lei. Eu vou criar criar diversos obstáculos para poder esvaziar essa operação, porque essa operação não vem de encontro com os meus próprios interesses políticos, interesses pessoais, interesses de me perpetuar no poder. Então, se essa operação ela for esvaziada, se ela for combalida, se ela for enfraquecida, isso não é assunto de cunho econômico, mas pode ter uma derivação de dobramento forte nas ações de implementação econômica do país. Concorda ou não? Ou seja, o empresariado vai enxergar o seguinte, opa, essa operação está começando a produzir resultados, produzir frutos. O rombo é grande, as ações corruptivas se reproduziram, mas existe um projeto que está atacando frontalmente para poder erradicar, ainda que de maneira gradual. Ok, amanhã e depois, movimentos são envidados para poder suspender essa operação e privilegiar uma classe de políticos que está simplesmente olhando para os seus próprios interesses. Isso vai repercutir muito mal na chamada credibilidade, na confiança que você precisa transmitir ao tentar fazer a comercialização do país para o empresariado mundo afora. Então, assim, o esvaziamento da operação Lava Jato pode trazer, sim, consequências e consequências nada proveitosas. Perda da base parlamentar, você vê o governo muito envolvido com ações de corrupção, só que, assim, o governo não consegue gerenciar o país sozinho, ele precisa de uma base de sustentação. Só que, essa base, quando ela começa a sentir que a mácula do governo vai respingar nesses países que apoiam a base, esses países começam a desembarcar do governo. Então, desembarcando, você não consegue levar para o Congresso nenhuma reforma com potencial de aprovação. ou seja, você não pode perder a base parlamentar. No regime presidencialista, o presidente não tem o poder soberano. Ele precisa entender que ele precisa passar pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, enfim, toda e qualquer ação que ele toma, isso é avaliado por um corpo, por um colegiado. E falta de posicionamento firme do STF. Não sei se vocês percebem, esse é o tipo da mazela que vem incomodando a sociedade também. uma certa politização e inclinação das decisões de cunho jurídico. Ou seja, eu não vou citar nomes, mas você vê cada aberração acontecendo que você não consegue entender. Eu falei, soltou fulano? Sobre que alegação? Ou seja, eu uso da carteira do meu poder de magistrado para tomar decisões que, ainda que sejam impopulares, vão incomodar a sociedade, eu não quero saber disso. mas isso, aos olhos do empresariado, aos olhos do investidor, isso causa uma temeridade, isso causa uma insegurança. Então o STF precisa se posicionar de fato como aquele que vai ser o grande guardião da efetiva justiça com a austeridade do país. A própria indefinição do quadro eleitoral é algo que pode também trazer algumas consequências de temeridade aqui para o país. Por quê? Porque eu não sei quem vem por aí. Quem vem? O candidato A, B, C ou D? Ou seja, não tem definido. E se você não tem definido a personificação de cada candidato, você não tem como entrar nos meandros e saber como é que esse cara pensa, como é que ele está se estruturando, quem é a sua base de apoio, qual é o programa de governo que ele está pensando para o país. Você não sabe ainda. Você tem um movimento aqui no PSDB que já está tentando se consolidar, mas ainda deve ter prévias lá para você definir. Isso vai ser o Alckmin ou o Arthur Vigílio ou numa terceira via um outsider como o Dória, mas não tem nada definido. Tem o PT que já lançou o Lula, mas o Lula foi condenado de segunda instância. Ou seja, você não tem o quadro ainda definido. Isso está sendo postergado e o empresariado fica de olho nisso para saber exatamente quem são os players. Quem é que realmente vai disputar? Qual é a linha de pensamento em termos de gestão de cada um deles? Hoje está muito desconfigurado isso ainda. Populismo. Isso é gravíssimo para um país que pensa a ordem institucional, a profissionalização e a venda, a mercantilização do país mundo afora. Ser entendido como um país não só apenas como emergente. O que é que é emergente? É aquele que só tem o potencial, o potencial que nunca é concretizado. Populismo é simplesmente você voltar e adotar medidas que são retrógradas, que são ultrapassadas. Hoje, como eu falei, o Brasil precisa de uma gestão que é profissional, que venha realmente resguardar os interesses da sociedade, de realmente solidificar posição como uma nação pujante pelo ponto de vista econômico, que consiga atrair, que consiga gerar um forte magnetismo para poder trazer grandes investidores. O Brasil não precisa de redentor. Entendem o que eu falo? Precisa de pessoas que realmente estejam num projeto, num projeto de desenvolvimento, num projeto que realmente vai levar ao progresso e realmente vai destacar o país dentro do cenário global. Não dá para você imaginar, eu vejo aí alguns, nós vamos seguir, vamos fazer isso, 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 aquilo. Ok, eu preciso analisar com racionalidade qual é o tipo de consistência de proposta desses candidatos. Não posso seguir a massa de uma maneira aleatória, de uma maneira não fundamentada. Ah, todo mundo vai no candidato A, B, C, não, peraí, eu quero ver o que esse candidato tem para poder apresentar. Qual é o projeto dele? Ele está jogando para a galera ou ele sabe o que vai fazer? Ele tem mais ou menos definido quais as linhas mestras do seu governo? Ele sabe exatamente quais as mazelas, a gente está falando de um monte aqui que o país está passando e que ele vai ter que ter um olhar cirúrgico, cuidadoso para poder estancar esse negócio de realmente você jogar recurso fora. Enfim, gestão profissional. Populismo hoje não combina em nações que realmente têm o viés de globalização. Falta de proposta clara dos candidatos. Primeiro, você não tem um quadro eleitoral definido e não tendo um quadro eleitoral definido, pior ainda, você vê ataques frontais entre os potenciais candidatos. Eles se mostram como candidatos propensos, ainda não está legitimado isso, aí você pergunta como é que você pensa o país? Para poder entender qual é a visão de mundo que esse cara tem, qual é o nível de cultura, como é que ele pensa a inserção do país nesse cenário global. Infelizmente, você não debate a proposta, você parte para o ataque. eu quero degladear com você, eu aponto os seus erros, eu quero pegar algum tipo de furo da sua parte para poder potencializar e com isso eu te desestabilizar na eleição. Ou seja, você não vê proposta, você não vê refino de intelecto, você não vê visão de mundo, você não vê gestão realmente com um ar de profissionalização, capaz de realmente colocar o país no rumo do progresso. e perda de credibilidade no mercado internacional. Obviamente, isso vai acontecer. Ou seja, o mundo está em compasso de espera a respeito do que pode acontecer aqui no Brasil. Não sei se vocês conseguem perceber o desdobramento desses cenários se, por exemplo, o Lula não for preso e realmente eles conseguirem postergar e sobretudo preservar, manter a candidatura dele. Você imagina, o Lula vence a eleição, não vamos entrar no mérito, vamos levar em consideração tudo o que já aconteceu até o momento. Ele vence a eleição porque ele tem prestígio capital político para isso, isso já vem sendo demonstrado nas pesquisas. A pesquisa que foi lançada uma semana depois da condenação dele em segunda instância ainda mostra o Lula com grande vigor eleitoral, com 34% das intenções de voto. Então, assim, ele tem sustentação, ele tem consistência. Vamos supor que ele vença a eleição, ou seja, consigam lá com subterfúgios jurídicos, um cara que foi condenado, mas ele vence a eleição. Perfeito. Aí vão recorrer. Ele vai ser impedido de assumir a presidência. Você imagina você como investidor olhando esse tabuleiro, olhando essa desordem acontecendo o tempo todo. Ele vai ficar ou não? Se ele ficar, perfeito. Como é que ele está estruturando a linha de governo dele? Se ele não ficar, quem assume? Quem assume está devidamente preparado, articulado, estruturado para poder entrar? Ou seja, 2018, por mais que o governo esteja realmente agindo e dando demonstrações claras de compromisso com as reformas desenvolvimentistas, ele é um ano também que reserva um grande componente de incerteza. Você vai ver, eu vou mostrar para vocês alguns indicadores que realmente são indicadores positivos, que denotam que o curso da condução da economia está no caminho certo. ainda não refletiu no mercado de trabalho, muito pelo contrário. A última aferição que foi feita aumentou o desemprego, mas o mercado de trabalho é o último a receber o reflexo positivo disso. Mas, se todo esse embrole, se todo esse desarranjo, se toda essa sordidez política continuar sendo potencializada, isso pode sim influenciar não só na decisão das eleições, mas um planejamento estratégico futuro para o país. Você não consegue imaginar essa desordem acontecendo e o investidor com um olhar querendo investir, mas, infelizmente, temendo o pior. Eu vou colocar o meu recurso, o meu capital num local que não me oferece o mínimo de tranquilidade e credibilidade possível. E radicalismo e desordem. Se você observar os jornais, já existe uma ameaça implícita. Se acontecer isso, nós vamos para a rua, ou seja, vamos inviabilizar o país, vamos tornar o país inoperante, porque é injusto. Não estamos entrando no mérito que é justo e que é injusto. A decisão da justiça cabe àquele que foi condenado questionar. O que eu não posso é usar do meu prestígio político, da minha capacidade de mobilização da massa para promover desordem. Ou seja, a própria presidente do PT falando, se ele for preso e não puder disputar, nós vamos invadir a rua e vai gerar bagunça. Pelo amor de Deus, você vê uma nação que quer se projetar como uma nação pujante, uma nação séria, uma nação de sair de status de emergente para de primeiro mundo, se posicionando ainda com esse tipo de posicionamento retrógrado, ultrapassado. Os indicadores confirmam que a ressurreição da economia está acontecendo. Não é só balela. Claro que o governo faz o seu marketing, mas você vê a redução da taxa Selic, que se eu não me engano já existe um viés para 6,75% na próxima reunião. Ou seja, essa taxa no governo Lula e no governo Dilma chegou até 23,75%. O que isso significa? Ou seja, você estanca a capacidade de oferta de crédito para o país. Isso desincentiva o consumo. O consumo fica paralisado, a economia não se movimenta. Então, a redução da taxa de juros já está acontecendo e você vê hoje o consumidor já retornando ao consumo. Por quê? Porque ele tem crédito. Tendo crédito a um custo mais baixo, isso fomenta o teu poder de compra. E você vê o varejo e a prova. Varejo, vocês viram aí, Natal, Ano Novo, tudo bem que são datas atípicas, mas o consumidor está indo às compras. Ele está consumindo, ele está buscando, ou seja, adquirir bens e serviços, a economia está sendo movimentada com um nível de inflação que é razoável, que é palatável. Um nível de inflação baixo numa economia ele é necessário, porque ele denota que a economia está se movimentando. A inflação totalmente estancada quer dizer que a economia não está se movimentando, ela está num nível de letargia, de estagnação. Isso não é bom. E a própria produção industrial, você vê, saiu hoje no valor econômico, se eu não me engano, a Volks, ela já está abrindo novos turnos porque a produção de veículos cresceu 25%, ou seja, retomando a vitalidade da economia. Você vê a indústria se movimentando, isso refletindo também no varejo. E você pode ver também aqui, um quadro que eu mostro para vocês, do desempenho do PIB desde o início do governo Lula, você pode ver, 2003 quando ele assumiu e 2010 quando ele saiu. Você pode ver que estava numa crescente, claro que houve oscilação, mas 2003 quando ele entrou, entrou num estágio de extrema desconfiança, mas Lula muito perspicaz, lançou a carta aos brasileiros, a carta se compromissando a manter os fundamentos econômicos, de não agir com radicalismo, ou seja, política de austeridade em 2003, ou seja, pegamos também um cenário vindo logo depois da crise energética, enfim, o ministro Palocci na ocasião, que hoje inclusive está em Curitiba, se não me engano, tomou as medidas necessárias para poder estancar o rombo das finanças públicas. Em 2004 a gente já entrou num curso de progresso acentuado, 5,8, aí teve um declínio em 2005, 2006 voltou a crescer, 2007 disparou, você veja o seguinte, olha, em 2008, que foi o ápice da crise dos bancos americanos, o Brasil cresceu 5,1%, corroborando isso que eu falei para vocês, ou seja, incentivo, tudo bem, que exacerbado ao consumo, mas foi uma alternativa, foi um antídoto que deu certo, produziu resultados no futuro que foram nefastos, mas naquele momento conseguiu resolver. 2009 houve uma queda, ou seja, a economia não só não cresceu, mas como teve resultado negativo, e em 2010 tivemos o nosso ápice, ou seja, o boom econômico, ou seja, a grande mola propulsora da candidatura de Dilma Rousseff, ou seja, Lula saindo do governo e entregando um resultado excepcional padrão chinês atual. 2011 também houve um crescimento, Dilma pegando a reboque do último governo Lula, aí aqui começa a desgraça acontecer, ou seja, em 2011 1,9%, 2013 ainda cresceu, 2014 já caiu, aí 2015 e 2016 foram anos extremamente atípicos, de desordem, de desmando, de desarticulação, de falta de controle e gestão, caímos dois anos consecutivos. O Brasil, era engraçado nesses dois anos que o governo comemorava o fato de ter caído menos, você tem que comemorar o quanto você cresce, não é verdade? Poxa, eu ao invés de cair 4%, caí só 3,5%, visão míope, não é verdade? Eu preciso me envergonhar desse tipo de postura. Em 2017 já existe uma perspectiva, considerando aqui a fase do impeachment também, isso aqui também contribuiu bastante, em 2017 as medidas de austeridade da atual política econômica já foram implementadas, já existe uma perspectiva e uma reversão de expectativa, que se você comparasse no início do ano de 2017, a perspectiva era também de crescimento negativo. Devemos fechar 1,1% em 2017, ainda não tem o resultado final e a perspectiva, se nada desandar dos trilhos, que possamos retomar o vigor, crescendo 3%. Enfim, a perspectiva é positiva, ou seja, o PIB, o conjunto das riquezas que são produzidas no país, denota a recuperação da vitalidade, do fortalecimento da economia. A própria inflação também, lembra que eu falei para vocês, 2015, 2016, chegou a dois dígitos, chegamos aí, se não me engano, a quase 11% de inflação, hoje nós estamos abaixo do teto da meta, do teto não, do centro da meta, 4,5%, ou seja, a gente deve fechar aí, se eu não me engano, em 2,9%, 3%, isso quer dizer o seguinte, o consumo sendo fomentado, estimulado, acontecendo, a economia recuperando o seu vigor, a sua vitalidade, e a inflação debelada, ou em patamares aceitáveis aos olhos do mercado. E nessa perspectiva, você vê que você tem um cenário um tanto quanto nebuloso, podem acontecer notícias e fatos positivos, mas também a gente precisa ficar em compasso de espera, observando bem se de fato todas essas ações estruturantes vão se materializar ou não. Mas eu preciso também olhar para a minha carreira, como é que eu vejo a minha carreira dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, dentro desse cenário, eu não posso me desconectar da realidade do mundo, ou seja, o governo, as ações externas, que eu chamo também de ações exógenas, elas vão continuar acontecendo, mas eu preciso também caminhar concomitantemente, paralelamente, não posso estagnar no curso do tempo. Aí eu preciso me perguntar numa análise muito pessoal, quais são os meus objetivos para 2018, independente do cenário. Eu preciso definir, delinear estratégias para poder responder a contendo. Não possa simplesmente ficar em compasso de espera, aguardando o que vai acontecer. Não, aguardando o que vai acontecer, se você não tomar nenhuma providência, se você não enviar nenhum esforço para mudar a tua realidade, você vai chegar no final do ano da mesma maneira que você está agora, lamureando, reclamando e aguardando que aconteça alguma coisa de fora para poder refletir em você. Está errado. Ou seja, eu preciso ter objetivos. E qual o meu plano para poder atingir os objetivos? Não basta ter objetivo. Ok, perfeito, eu quero fazer um MBA, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. Perfeito. Esse é o teu desejo intrínseco. agora, qual é a tua providência? Quais as ações que você está tomando para tornar concreto esses objetivos? Você sai do nível abstrato e começa a estruturar as suas ações para tornar esse objetivo que hoje é um devaneio, é um sonho e algo que é concreto, algo que é palpável. Concorda com o que está na nossa mão isso? Independe de governo, né? Eu preciso saber, se o melhor cenário for esse, ótimo, perfeito, vai acontecer dessa forma. É o melhor dos mundos. Caso não, eu preciso ter um plano de contingência. O que eu não posso é deixar de agir ou delegar para o trem, delegar para o governo, delegar para o mundo externo, as benesses que eu estou planejando para a minha vida. Não, se eu não tomar ação, se eu não tomar as rédeas, nada vai acontecer. E quais as renúncias você está disposto a fazer para chegar lá? Tem que fazer renúncia, concorda? Tudo vai acontecer exatamente da maneira como você quer e planejou? Esse seria o melhor dos mundos. Sim ou não? Eu planejei, ótimo, está acontecendo, perfeito, mas nem sempre acontece dessa forma. Eu preciso ter a minha linha de resposta para o meu plano de modo que eu consiga ter essa mobilidade. O que eu estou disposto a fazer? Qual é a minha cota de sacrifício adicional que eu vou empreender para que eu possa atingir o meu objetivo? É a chamada disciplina, fazer o que precisa, ser feito mesmo que você não queira. É abrir mão de algumas coisas. Um final de semana que você vai precisar estudar mais e sair menos durante um determinado período. Ou seja, é você ter um objetivo claro, um foco muito bem definido e empreender todos os seus esforços e as suas providências para que isso seja materializado. E ações para alavancar a sua carreira em 2018. Tem que fazer a gestão do tempo, priorizar aquilo que é útil, aquilo que é bom, que é necessário e esteja em convergência com o seu foco. Quem tem muitos focos não tem nada, vai chegar no final do ano frustrado. Por quê? Ou seja, faz tudo ao mesmo tempo e não faz com a melhor qualidade cada uma dessas providências. Eu preciso ter foco e foco passa por redefinição de prioridades, melhor gerenciamento do teu tempo, canalizar a energia naquilo que é mais importante e relevante. É importante a gente trabalhar isso. Inteligência emocional principalmente no cenário de crise, você vai ser provado a todo instante, a tua resiliência pessoal vai precisar ser desenvolvida porque nem sempre os teus planos vão dar certo e não dando certo você não pode se frustrar, você não pode se prostrar. Isso até vai acontecer, mas o que vai definir a tua capacidade de resiliência é como você vai lidar com a dificuldade. É como é que você vai agir, é como é que você vai responder às circunstâncias adversas que a vida vai te impor e que vão contra aquilo que você havia planejado. Você vai ter duas, a grosso modo, você vai ter duas respostas. Qual é a primeira resposta? Ok, não tem problema, eu vou continuar caminhando. Do contrário, vou sentar e chorar porque não deu aquilo, o resultado que eu esperava. Enfim, passa também pela perspectiva da maturidade, a inteligência emocional desenvolvida vai ser mais do que necessário. Relações de qualidade, quando eu digo relações de qualidade, eu não estou falando quantidade. Tem gente que acha o seguinte, eu tenho mil amigos no Facebook, eu tenho 30 mil no LinkedIn. Ok, qual o tipo de relacionamento que você tem com cada uma ou uma fração desse contingente de pessoas? Não, eles só estão conectados a mim na rede. Ou seja, você tem quantidade, mas você não tem relações de qualidade para poder desenvolver relacionamentos e relacionamentos que possam proporcionar a você bons negócios e sobretudo quando você precisar você poder fazer o uso desse relacionamento. Está claro isso? Atenção plena, atenção plena volta à questão do foco. Hoje, com um grande miscelâneo de informações, com situações efervescentes que estão acontecendo a todo instante no nosso ambiente profissional, pessoal, toda hora muda tudo, tudo extremamente volúvel, volátil, você tende a perder o foco muito facilmente. E hoje, uma das grandes mazelas da sociedade é a questão da depressão que te leva a um estágio de não conseguir fazer com que você tenha capacidade de concentração naquilo que você está fazendo. Você dispersa muito facilmente. Os seus objetivos são redefinidos pelas contingências, pelas situações que a vida te impõe. Aí você perde a atenção, a tua atenção passa a não ser plena e com isso você decresce o teu foco. Isso é extremamente pernicioso. Atualização à saída. Concorda? O conhecimento que você tem hoje ele é obsoleto amanhã facilmente. Tudo que a gente está conversando aqui hoje, amanhã o cenário muda completamente, radicalmente. Eu preciso sempre ter o compromisso pessoal de me atualizar. A obsolescência do conhecimento ela sempre vai acontecer e eu preciso ter essa noção exata desses acontecimentos e sobretudo me compromissar com a atualização constante. Por quê? O que eu sei hoje amanhã ele já está em estágio aceleradíssimo de defasagem. Então eu preciso me atualizar. A atualização quer dizer que você tem o compromisso de manter a tua capacidade intelectual vivificada, fortalecida. Você diz não frontalmente à obsolescência. Você está sempre se atualizando e se atualizando e sobretudo maximizando os teus conhecimentos você estabelece sobre si a chamada vantagem competitiva. Ou seja, você se diferencia do meio da massa. A questão de você tentar se posicionar da seguinte forma para mim está confortável do jeito que está ou seja, na mesma posição ganhando igual e fazendo o que todo mundo faz ou você quer se destacar. Você precisa ter sonhos você precisa ter aquele impulso que te leva a uma situação de desconforto e que te faça crescer e que te faça diferente que te faça melhor mas é melhor fruto do teu esforço. Não tenha medo de sair da tua zona de conforto é muito fácil ficar reclamando é muito fácil você seguir pelo caminho da letargia você seguir pelo caminho da acomodação mas isso configura uma grande armadilha para as tuas pretensões e teus anseios pessoais e profissionais concordam ou não com isso? Não posso me admitir na zona de conforto eu preciso buscar algo mais é o que vocês estão fazendo vocês poderiam estar em qualquer lugar ou vocês estão aqui assistindo uma palestra a gente está aqui intercaminhando trocando trocando visões ou seja eu não posso permitir a inclinação ainda que seja uma inclinação suave tênue para a acomodação eu preciso estar num estágio de vigilância constante e compromissado com o meu foco e o foco passa pela atualização e pela maximização de conhecimentos e sobretudo maximização também de relacionamentos saudáveis estratégicos que realmente vão ajudar a melhorar a qualidade do atingimento do meu plano reflita sobre o seu estado atual porque refletir sobre o seu estado atual é necessário que você tenha que faça um exame de consciência sincero sensato de perceber o seguinte sou bom nisso nisso e nisso agora naquilo e naquilo naquilo outro estou muito fraco eu preciso melhorar reconhecer suas limitações suas mazelas suas finitudes reconhecer aquilo que de fato em você você ainda não atingiu minimamente o grau de alfabetização alfabetização no sentido eu estou defasado em algo que o mercado muito me demanda eu preciso realmente buscar ou algo mais buscar pelo menos um estágio de equilíbrio dessa situação senão eu vou ficar para trás concorda reconhecer qual é a minha situação atual qual é o meu estado atual fraquezas fortalezas ameaças e oportunidades fazer uma análise sensata uma análise que realmente te proporcione uma visão límpida de qual é a sua situação hoje como é que eu estou posicionado e definir qual o seu estado desejado eu sei onde eu estou eu sei o que eu preciso fazer mas eu quero chegar nesse patamar aqui para chegar nesse patamar vai depender da nossa atitude da nossa pujança da nossa contundência de ações eu preciso saber qual é a minha situação hoje é igual você pega uma empresa você pega uma empresa para poder avaliar você é um novo gestor vai lá tem um cenário caótico perfeito eu tenho o diagnóstico já sei onde eu estou inserido ok já sei quais as providências eu preciso para poder tratar e resolver essas mazelas e eu quero chegar daqui a dois três quatro cinco anos aí você define o horizonte eu quero chegar num outro patamar e estabelecer esse compromisso pessoal mais uma vez independente de cenário político econômico isso é uma coisa nossa muito pessoal não fica dependente de governo de ações externas não você precisa obviamente estar no monitoramento de uma vigilância constante sobre o que está acontecendo que isso pode fazer com que você redefina o teu plano mas você não pode atrelar o teu sucesso ou o teu insucesso ao que os outros estão fazendo em vista no autoconhecimento e conhecimento de mercado você precisa se conhecer concorda? se conhecer quem é você? às vezes você não reconhece atitudes grotescas limitantes infantis amadoras que você toma que nós tomamos e o pior de tudo é você não aceitar a crítica e se colocar numa posição reflexiva muitas vezes a gente recebe feedback a gente se acha o tal e recebe um feedback frontal você nunca imaginei dessa forma eu acho que ele está querendo simplesmente deteriorar a minha imagem não no mínimo eu preciso ter a humildade para poder refletir e refletindo ratificar ou não essa percepção do outro e se realmente eu constatar que ele está certo eu preciso ter a coragem e a humildade de enviar esforços para poder mudar isso concorda ou não? é investir no autoconhecimento é se conhecer o que eu sou bom o que eu não sou e o que realmente eu preciso fazer para poder estar num estágio de melhoria contínua e conhecimento de mercado o mercado é o principal parâmetro para desenvolvimento das nossas ações para atingimento dos nossos objetivos não adianta nada você tomar diversas ações propositivas construtivas que realmente possam convergir com os teus objetivos pessoais e profissionais mas você está desconectado do mercado o mercado que é o principal termômetro ele que vai dizer exatamente qual o caminho que você deveria seguir para poder otimizar e simplificar esse caminho ou seja para poder facilitar o alcance dos teus objetivos e olha tem a meta meta veja não basta também ter uma meta meta é um objetivo quantificado fracionado tem um objetivo macro e eu vou ter as metas as metas elas são esse objetivo fracionado agora eu preciso não só ter a meta e o objetivo mais substancioso mas estabelecer prazos ou seja colocar esses objetivos numa linha temporal o que é a linha temporal? olha daqui a três meses eu preciso sair da situação A e estar na situação B por quê? porque o tempo vai te pressionar o tempo vai fazer com que você não fique na zona de conforto o tempo vai te pressionar e vai te invidar a manter o foco porque senão você tem um objetivo mas o objetivo tá assim solto é um objetivo que não está atrelado ao tempo é um objetivo sem compromisso de execução tem que ter um cronograma pra poder te pressionar concorda ou não? pra tirar você da zona de conforto pra fazer você realmente caminhar a passos largos ao atingimento das tuas metas é importante você escrever olha pela perspectiva da tua carreira escrever mostrar teu ponto de vista é tirar o conhecimento taço e explicitar isso vai pra uma rede social dessa vai escrever alguma coisa rica vai mostrar como você pensa é fazer a gestão da tua imagem como é que você pensa a source como é que você pensa a política econômica como é que você pensa a questão da logística como fator de competitividade do país como é que você imagina que a infraestrutura pode ser algo que contribui negativamente pro país se essas mazelas não forem devidamente equacionadas enfim é uma coisa simplória mas você pega essas redes sociais que eu costumo dizer que são alavancas que te oferecem oportunidades pra você se notabilizar então assim vai colocar o teu conhecimento tácito explícito fazer com que as pessoas comecem a enxergar você se mostrar se notabilizar mostrar pras pessoas o que você pensa e como você pensa é a verdade absoluta não o que eu tô falando aqui pra vocês é fruto dos meus estudos da minha conexão com o mercado não existe verdade absoluta de repente vocês estão pensando de uma maneira totalmente diferente mas a gente está aqui exatamente pra poder trocar pra poder intercambiar pra poder realmente pensar de maneira diferente construir uma visão que é uma visão heterogênea e isso é extremamente rico e salutar e mais fale publicamente são as duas formas de trazer pra você expressividade quando eu digo expressividade é você realmente se posicionar não, eu tenho uma ideia eu tenho um pensamento estruturado eu consigo articular todos esses fatores do que está acontecendo aqui no país e no mundo mas eu não falo eu não explicito eu não externo isso pra ninguém logo, como é que você vai se fazer notar se você não se expressa é importantíssimo eu diria imperioso e vital pra você fazer uma boa gestão da tua imagem você mostrar quem você é não basta ter o conhecimento é necessário você mostrar que sabe você realmente catapultar a tua imagem utilizando esses canais pras pessoas começarem a perceber o seguinte poxa, o fulano realmente o que ele fala tem coerência não, o que ele falou eu penso por outro ponto de vista mas não tem problema você está expondo a sua opinião você está se posicionando você não não se coloca como massa de manobra esse é o grande problema do país hoje ou seja, um grande contingente de votos que infelizmente ainda influenciam as eleições ele é proveniente de uma massa desinformada desinformada porque que é hoje em dia você pode buscar informação hoje em qualquer lugar mas que se deixa levar por não ter uma opinião porque não formam uma opinião e não formando uma opinião ele não consegue construir uma linha de raciocínio e posicionamento próprio logo passa a ser uma figura manipulada facilmente manipulada e infelizmente isso acaba influenciando a política de votos do país meta de leitura quer melhorar a qualidade de vocabular? quer melhorar a qualidade de edito escrita? para realmente você conseguir ressoar sobre si uma imagem positiva leia qual é o teu compromisso de leitura desse ano? quantos livros você lê durante o ano? está fraco, né? é fraco eu digo eu queria ler muito mais mas sabe o que falta? foco falta gestão de prioridade falta gestão de tempo eu gosto muito de ler mas eu poderia estar num patamar muito mais avançado mas falta o que? compromisso com a leitura destinação de tempo para esse propósito que vai me ajudar a alavancar os meus objetivos mas eu não eu fico ali todos nós fazemos isso a gente fica administrando fica usando recursos protelatórios deixa pra amanhã deixa pra amanhã e você define prioridades que são prioridades improdutivas ou seja invistam na leitura a leitura vai te deixar mais versátil intelectualmente a leitura vai te proporcionar que você entre em qualquer seara de discussão com posição firme eu não estou dizendo que é intransigência é você saber o que está falando entrar em qualquer esfera de discussão aprenda algo novo todos os dias eu diria a você é o compromisso não só de aprender mas de aplicar aplicar o que eu aprendi hoje? perfeito amanhã eu vou aplicar no meu cotidiano que é isso que vai me fazer mudar como é que eu vou conseguir ter um indicador de que eu estou evoluindo ou não se eu não aplico o conhecimento que eu aprendo ou seja a nossa capacidade de retenção é baixa eu preciso ter esse compromisso não espere de estar pronto ah eu vou acabar o meu curso tal enfim ou seja você acha que vai ficar pronto e que vai resolver todos os seus problemas para aí sim começar a agir não as coisas são simultâneas não você vai estudar você vai se capacitar você vai se qualificar vai se preparar as coisas estão acontecendo em paralelo e você também está nesse curso de evolução constante não pode parar em virtude das circunstâncias políticas econômicas deixe isso acontecer em paralelo agora tenha um plano de resposta pessoal para você poder agir e reagir ao que aparecer para você de uma maneira profícua e expanda sempre o seu networking rede de relacionamentos você precisa ter relacionamentos como eu falei de qualidade relacionamentos estratégicos relacionamentos que em algum momento você possa contar e fazer uso desse relacionamento não é aquela amizade coleguismo não é interessante nós participarmos de palestras é importante nós nos conhecermos é importante eu conhecer outras pessoas saber como elas pensam como é que elas se posicionam a respeito de um determinado assunto ou seja eu amplio mas de uma maneira sólida de uma maneira sustentável e de uma maneira qualificada a minha rede de relacionamentos e relacionamentos hoje que podem me levar a uma oportunidade num futuro próximo perguntas podem perguntar se não souber responder bom Sandro sou a Denias primeiro parabéns pela tua abordagem e teu ponto de vista sobre diversos aspectos muito interessante eu conheço o seu nome das redes sociais e resolvi conhecer mais de perto o seu trabalho parabéns mais uma vez você levantou uma questão da previdência eu vi que você defendeu fortemente as mudanças a gente vê circular em diversas mídias sociais especialmente que houve uma CPI da previdência a gente ouve também que os auditores da Receita Federal da previdência enfim um grupo aí expoente de conhecimento comprovam justificam que a previdência não está quebrada e aí eu queria que você pudesse contribuir sobre o teu ponto de vista se fatalmente você conhece esses vídeos esses argumentos da própria CPI eu queria que você pudesse argumentar ou contrapor exatamente o que a gente vê através desses especialistas e uma CPI eu acho que tem uma responsabilidade ainda que tem cunho político mas um órgão independente como os auditores que eu reputo como ex-auditor que eu fui eu reputo de excelência e aí eu queria que você pudesse contemplar a gente com um ponto de vista também conjugando esses dois apertos que você defende de um lado mas também tem a outra corrente que não defende e justifica e comprova tecnicamente com números de que a previdência não é deficitária e aí associado para contribuir nessa miscelânea de questões tem a questão da DRU também que aí o governo busca tirar dinheiro descarimbar o dinheiro ou despersonalizar o dinheiro para poder gastar como ele quiser então eu queria que você pudesse contribuir com o seu ponto de vista sobre esses aspectos a questão da previdência é um tanto complicado realmente existem correntes e visões dissonantes de fato houve essa CPI com um corpo técnico muito bem qualificado que se debruçou sobre o assunto e o que eles fizeram chegaram ao resultado seguinte o que tem sido propalado no mercado é que a previdência é superavitária só que essa questão foi levada para o Meirelles e eu não posso entrar no âmbito numérico até porque eu não estou lá e ele comprovou por A mais B e apontou que existe um déficit fortíssimo agora são duas correntes com linhas de pensamento totalmente diferentes você tem um ministro da fazenda que goza de uma boa reputação uma credibilidade que hoje ainda é imaculada no mercado que comprova também pelo ponto de vista quantitativo e numérico que a gente está realmente num viés de colapso financeiro e existe uma CPI que eu não sei até que ponto isso foi desenvolvido para poder descalibrar ou não a argumentação do governo que diz o contrário enfim não existe aí uma resposta conclusiva são visões diferentes mas eu também consulto outros economistas inclusive de bancos que eu tenho contato e também esses bancos tem informações de uma certa forma privilegiada e eles defendem muito fortemente assertivamente de que é mais do que necessário ou seja ou você faz a reforma da previdência ainda que não seja no melhor dos moldes que como eu falei não é ela produz sim desigualdades entre as classes como eu falei é 89 para poder subsidiar um milhão 170 para 89 milhões enfim é um negócio totalmente distorsivo mas eu prefiro tendo em vista o aspecto histórico do rombo da previdência da descalibração da concessão do benefício você via pouco hoje você tem que fazer prova de vida há pouco tempo você via assim um cenário uma seara muito vasta para para contradições ou seja pessoas que já morreram inclusive não tinham o mínimo de controle isso vai acentuando o déficit eu prefiro acreditar nas informações que eu tenho recebido via mercado e também na credibilidade da imagem do nosso ministro da fazenda não creio que ele vai colocar sua reputação à prova de críticas frontais sem levantar um número que é um número que seja razoável que seja factível então assim são visões diferentes cada um fala uma coisa a gente não tem como entrar nos meandros para ratificar ou não a veracidade das informações de uma parte ou de outra mas na dúvida eu prefiro me ancorar alicerçar o meu ponto de vista no que eu tenho visto no que eu tenho observado da postura da reputação e dos números que estão sendo apresentados pelo ministério da fazenda e ele diz também categoricamente que até 2025 se nenhuma providência for tomada para estancamento dessa desse pagamento que é destinado numa destinação forte de recursos para a previdência até 2025 a gente não tem como marcar isso ou seja eu prefiro como eu te falei seguir a linha de acompanhar o que o ministério da fazenda está desenvolvendo eu vejo que é uma gestão profissional é uma gestão que é conduzida com gente de mercado que sabe o que está falando não estou questionando a veracidade da informação dessa equipe técnica que realmente concebeu e está levando à frente essa CPI mas eu desconfio bastante daquilo que tem sido noticiário não estou defendendo o governo eu estou dizendo o seguinte é muito fácil falar é muito fácil defender algo que a medida que está sendo imposta para a sociedade do governo atual é algo que não é palatável para a população para a sociedade então assim eu jogo uma corrente um farol negativo para poder desarticular toda a iniciativa mas eu prefiro como eu falei seguir a linha do Meirelles do ministro que está fazendo e acredito que as informações que ele tem noticiado na mídia são informações fidedignas e que o colapso do Brasil nesse aspecto está bem próximo é iminente e qual a outra pergunta? era a questão da Dru na verdade o governo desviou da própria receita previdenciária recursos para aplicação sem fins explicitados vamos dizer assim então na verdade ele está descapitalizando a previdência com essas medidas para poder tentar implementar a goela abaixo na minha opinião a reforma da previdência e é isso aí mesmo o outro ponto que você colocou com relação a eu acho que o governo poderia sair muito bem na verdade na previdência ou qualquer outra implementação se aqueles 89 bilhões que atingem um milhão de pessoas pudesse efetivamente ser reformulado de uma forma decente se ele mostrar para a população que ele está fazendo a lição de casa e a gente sabe que ele não está fazendo a lição de casa e a reforma da previdência está passando com uma punição para a sociedade no meu ponto de vista sem ele chegar olha vou cortar dos 39 ministérios nós vamos ter 15 vamos ter 10 vamos ter 5 mas com a eficiência com medidores etc está aqui a gente fez agora a previdência precisa por causa disso então essa transparência é que nos leva a descredibilidade e o fortalecimento do pensamento de que na verdade é uma mudança para fortalecer a previdência privada para os bancos que estão aí toda a sociedade no mercado financeiro que eu também acredito nessa vertente também acredito em vez dele fazer a lição de casa de alto nível como seria necessário para o bem da sociedade para o bem comum sim tem um grande descompasso de interesses eu coloco um fardo fortíssimo nos ombros da sociedade só para você ter uma ideia dessas classes que estão sendo expurgadas da reforma da previdência o benefício médio pago em torno de 7.500 reais hoje se você tem um salário de 30 mil você sabe disso você se aposenta com no máximo 5 é o teto da aposentadoria ou seja 5 você é da iniciativa privada aí você começa a questionar essa descalibragem ou seja está pendendo demais para um lado que está só se sacrificando está sendo o principal ponto de impacto dessas medidas austeras por isso que essa reforma infelizmente por mais necessária que seja segundo estudos do próprio Ministério da Fazenda ela não goza com o mínimo de apoio popular as pessoas estão se manifestando de maneira contundente porque estão se sentindo lesadas estão se sentindo desprestigiadas estão se sentindo como moeda de negociatas do governo e quando você fala que existe também o descompromisso com rigor com austeridade no manejo do custeio da despesa pública isso é uma grande realidade a população mais uma vez começa a enxergar poxa eu estou contribuindo eu vou estender o meu tempo de contribuição ou seja todos esses remédios amargos que uma vez implementada essa reforma de certa forma a população vai ter mas você não vê o governo suprimindo gastos desnecessários você não vê custos que são devidamente evitáveis serem atacados frontalmente aí gera a insatisfação gera o descontentamento e gera um índice de popularidade grotesco de 4% o pior que um presidente da república teve até hoje então assim algumas medidas de fomento e estímulo positivo da economia estão sendo tomadas e já começam de maneira gradativa a produzir efeito mas tem muitas distorções e distorções que infelizmente acabam combalindo o poder de apoio da própria sociedade esse governo ele toma medidas que eu considero extremamente sórdidas de olha para eu poder aprovar um projeto eu faço tanta negociata eu entro em em situações escusas para poder obter apoio e assim eu conseguir aprovação daquilo que me convém que me interessa que é algo que você vê assim poxa não tinha necessidade cadê a capacidade de articulação sem eu precisar fazer concessões que são descabidas concessões que beiram o comportamento adulterado que beiram a questão antiética é por isso que claro que a popularidade para um gestor o Temer até falou isso no outro dia eu até concordei com ele mas eu acho que ele não tem envergadura moral para sustentar essa posição dele uma vez questionado sobre a altíssima impopularidade dele ele falou o seguinte eu achei até que a postura foi correta não eu não estou preocupado com a minha popularidade se ao final do meu governo que é um governo de transição eu conseguir colocar o país na rota do desenvolvimento estancando essas mazelas que eu absorvi até então isso é fato que ele absorveu muitas mazelas eu já estou satisfeito mas na verdade ele não contribui para isso você vê um governo que foi assim achincalhado um presidente que há pouco tempo ele estava lá com aquele cara da JBS aquilo foi gravado enfim ele não tem ele não tem alinhamento e consistência do discurso e a ação dele isso acaba comprometendo a credibilidade a confiança e confiança e sobretudo o poder de apoio da população nesse governo mais perguntas? só para finalizar essa questão do crescimento da economia credibilidade internacional etc acho que tem um aspecto importante como contribuição para você talvez abordar de uma forma também consistente a questão da perda de credibilidade internacional que o Brasil vem perdendo a cada ano através das agências de rating eu acho que isso é um ponto fundamental porque o dinheiro que vier daqui para frente em termos de investimento é um dinheiro muito caro se o governo precisasse financiar ele vai pagar muito caro e para resgatar essa credibilidade com a perda dos downgrades que a gente vem recebendo vai custar muito tempo e vai custar muito suor ainda para poder resgatar esse foco e não é nem só pelo ponto de vista é também pelo ponto de vista do custo da captação do dinheiro é também ao olhar dos investidores a imagem que eu estou passando para o empresariado como eu falei o Brasil é um país de grandes potencialidades porém que não consegue traduzir em confiança para quem realmente se predispõe a colocar o capital aqui ou seja eu quero colocar o capital produtivo eu quero ajudar a estimular a tua economia mas eu vejo um grande desarranjo uma ambiência institucional totalmente movida pela sujidade que eu começo a pensar duas vezes e dentro da seara global você por exemplo ter a sua nota rebaixada a grosso modo falando para poder facilitar o entendimento as agências de rating elas funcionam como se fosse o SPC das empresas das nações se coloca a sua nota não digo nem rebaixamento que é o pior dos mundos mas se já coloca em perspectiva de baixa você já está dando a seguinte sinalização para o mercado é um país desorganizado institucionalmente que não tem solidez dos seus fundamentos econômicos que não cumpre regras e que é extremamente volátil no compromisso que ele estabelece ou seja você passa uma imagem totalmente turva distorcida você investiria assim nessa seara isso é péssimo para quem quer fazer promoção comercial do país para poder fincar posição de maneira consistente na aldeia global obrigado pela tua contribuição alguém mais vai falar? Ezequiel não quer falar? ninguém vai falar? tá bom eu agradeço a participação de todos foi muito benéfico e produtivo para mim estar aqui com vocês relatando externando a minha visão baseada em estudos que eu tenho feito rotineiramente um acompanhamento bastante simbiótico que eu tenho com o mercado capturando visões de outros profissionais do próprio empresariado para a gente formatar a nossa visão e quando eu faço isso eu reproduzo que vocês adotem o mesmo tipo de comportamento não se deixem levar por aquilo que te falam forme a sua opinião vai lá escuta o que um especialista está falando assiste um programa qualificado de jornal ou seja vai capturando aquelas informações mas trabalha essas informações transformando isso num conhecimento que te leve a uma visão crítica a respeito daquilo que estão tentando te catequizar a gente tem uma emissora de TV hoje que a gente sabe que acontece muito bem isso ou seja eu vou não só te catequizando mas te direcionando a fazer aquilo que eu quero de uma maneira bem suave e você nem às vezes nem percebendo você vai daqui a pouco concordando com tudo aquilo que te falam não você vem pra cá vem trocar vem predisposto a ouvir a escutar a trabalhar a extrair o que você acha que é certo ou errado pra formar a tua visão a tua opinião lembra quando eu falei que você precisa ter autoconhecimento e conexão continuada e ininterrupta com o mercado e exatamente isso tem que ser pra você ter essa visão crítica pra você poder defender com veemência e segurança os teus pontos de vista muito obrigado a todos vocês 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 Legenda por Sônia Ruberti